Nosso primeiro material de hoje Que materialzinho bom, bem separadinho Ó, aí sim, hein? Ali é uns potinhos Esses potinhos aí dá pra vender por unidade No momento estão pagando 20 centavos na unidade Tem quantos potinhos aí, minha filha? Seis Seis A 20 centavos dá 1 real e 20 É dinheiro Eu vi uma sacolinha bem pequenininha com latinha Eu vou buscar Olha aqui o ouro É o ouro branco, né, Diana? Tem pet também Opa, é nóis Mais um pouco de reciclado aqui Olha Isso daí é um bom exemplo Para as cidades e os governantes Isso daqui é um bom exemplo Governante de todo o Brasil Para vocês verem aí, ó Prefeito, vereadores das cidades Que não tem esse serviço de separar a reciclagem Isso é muito importante Facilita muito a coletagem desses materiais Olha aí, ó O Gene pegando um monte de coisa bacana aí, ó Está pegando calçado Está pegando roupa Pegando materiais recicláveis Tudo é reciclagem Tudo é reciclagem Tudo dá pra reaproveitar Com certeza Você deve estar se perguntando Vale a pena Coletar reciclagem? Vale a pena viver disso? Olha Desde que a gente começou a trabalhar com reciclagem Que a gente não parou mais Já faz Mais de dez anos Eu acredito que vale a pena Senão a gente não estava fazendo isso, né, Gene? Com certeza A gente gosta do que faz É divertido O saco está fechadinho Nós não sabemos o que é que tem dentro Depois nós vamos olhar Tem um monte de novidades Mais um pouco Mais reciclagem aí, ó Gene coletando Separadinho como deve ser Olha aí, ó Material bacana Quando completar o bag A gente coloca no bagageiro E continua Nossa jornada Olha aí, ó Mais ouro branco aqui, ó Ei, latinha Você gosta de latinha, né? Gosto, gente Muito bom E se ela estiver cheia Melhor ainda Esse garrafão aqui É um real A unidade Porta-mala encheu Vamos colocar agora Dentro desse bag Para evaselhar o porta-mala, né? E depois continuar a nossa Coletagem por aí afora Muito material bom, viu? Dá para ganhar muito dinheiro com reciclagem? Não A gente só ganha mesmo o bastante Para sobreviver É um trabalho Que a recompensa maior É saber que a gente está fazendo alguma coisa boa Pelo nosso país Pelo nosso planeta Estamos ajudando O meio ambiente E também estamos ajudando O futuro da humanidade A gente coloca aqui nos bag Os mais maneirinhos, né? Porque a gente vai ter que colocar Para cima do bagageiro Opa! Olha o ouro branco, gente Querendo cair Agora vamos colocar Essa belezura lá para cima Agora é a hora do sofrimento Vamos lá, maguinha Vamos, força A minha marinha A minha marinha Aê! Como é pesado Aqui é xirra E aqui é rimem O que importa É a alegria De trabalhar Feliz É bom fazer o que você gosta Com certeza A gente tem outras profissões Mas a gente abraçou a reciclagem Com unhas E dentes A Jane disse que tem uma percata Que dá para mim E eu adoro usar Essas percatas Que ela falou Opa! Sapato de couro bacana também Mas essa percatinha aqui Nossa! Eu adoro essas percatas, Jane Então, Tassi Já calça ela Vou calçar agora, gente Se ela dá para mim Vai, vai Olha a outra aqui Oxi! Bora, Tassi Já vou Calçado Bora! Calça e ela Não acredito Que ele vai dar Olha aí Perfeito No seu pé Diz que eu não vou amar Um serviço desse Diz que eu não vou amar Não vou trabalhar feliz Se eu nunca mais comprei roupa Para mim Nunca mais comprei calçado Nunca mais comprei perfume Eu nunca comprei mais nada É tudo da reciclagem Só o outro, né, Jane? O outro Vou guardar o meu sapato, né? Oxi Já vai economizar o sapato Ô, Jane E essa percata aqui, ó Ela é permitida dirigir com ela Pode dirigir, ó Porque ela tem isso aqui, ó Para prender o pé E ela está muito conservada, Jane Eu amo essas percatas Esse pezinho aqui é menor, tá, gente? Esse pezinho aqui Ele é bem pequenininho, tá? Mas fazer o que, né? Tem que botar aqui mesmo É só o que eu tenho, né? É o único pezinho que eu tenho, né, Jane? Na verdade, eu tenho um pé inteiro E um meio Ou seja, eu tenho um pé e meio Isso, Tarcísio Eu tenho uma perna e meia Tem que se conformar com o que tem, né? Eita, Jane Olha aí, ó Que filé, Tarcísio Pronto, família Tô calçado, confortável E agora vamos terminar De encher o porta-mala Olha aí, ó Anto, Jane Vamos embora Vamos lá A gente tem o olho biônico A gente olha para a sacolinha E já consegue ver o que tem dentro Ali eu estou vendo uma latinha Estou vendo uma caixa de leite Estou vendo garrafa aberta É material, mais uma vez Para completar o porta-mala E aí, Jane Mais ouro branco? Mais ouro branco Vamos para cima? Vamos Mais reciclagem aqui, ó Jane está coletando Essa lata de tinta aí, ó Ela é ferro, né? É 60 centavos o quilo Não importa se está suja Só não pode estar cheia, né, Jane? Com muita tinta Essa daí está vazia, né? Está vazia Então é isso aí, né, Jane? Vale a pena porque é dinheiro, né? Com certeza Olha aí, ó O material tudo bom Separado O porro de Maringá, família Está de parabéns Maringá é bom exemplo Na coleta seletiva De lixos, né? Inclusive A reciclagem Aqui se separa O que pode Olha aí, ó Que bacana, né? Olha o tamanho Desses saquinhos aí, ó Tudo cheio de reciclagem E dá para ver ali, ó Pelo movimento ali Pelo volume no saco preto ali, ó Família Que tem coisas boas lá para dentro, hein? Tem latinha Tem de tudo É isso aí, família A reciclagem não vai deixar A gente rico, não Mas de alegria Felicidade E contentamento Nós estamos Podre de rico Milionário Bilionário O que vale É a felicidade, né, Tacisa? A alegria De abrir um saco desse E achar uma surpresa Igual essa Que Tacisa Está com ela no pé Eu gosto desse bairro aqui Porque só tem ouro branco Olha para isso Oxente Nós vai rico Só de ouro Aqui tem mais um pouco Mas tem ouro branco aí também Vamos ver se tem ouro branco Opa Olha lá Material bom, rapaz Limpinho, ó É pet Parece que não vai ter ouro branco não, né? Eu tenho Não, não tem ouro branco não, mas Tem garrafinha Tem pet E valeu muito a pena, né? Olha aí Que material Olha o ouro branco aí, Jeane Olha o ouro branco aí, Jeane Agora eu fiquei mais feliz ainda Muito bom, né, Jeane A reciclagem, né? Muito bom Não dá para deixar para trás Não dá, né, Jeane? Muito bem separado, né, Jeane? Dá gosto Chega a dar vontade de chorar de alegria Opa Opa Aqui tem uma verdadeira mina de ouro branco Olha Eita Esse barril aqui, né, Jeane? Ele é muito bom, né? Para latinha, né? Demais, tá? Já percebeu? Demais É muito bom para catar latinha aqui Nossa Que legal, né? Só a latinha dá para apagar o combustível Ainda sobra Para a nossa alegria Puxa, com certeza Vamos completar agora a carga do porta-mala Com esses reciclados aqui Que a gente não está pegando Tem muita caixa Mas também tem muitas coisas boas aí dentro Tem latinha Tem pet Tem garrafinhas São tudo matérias recicláveis Separado Como deve ser A gente só trouxe um bag, né? A gente ficou um espaço de um bag Lá em cima do bagageiro do carro Vocês estão ouvindo aí Os cachorros latindo Agradecendo a gente Porque a gente está fazendo A limpeza urbana E aí, Jeane? Vai caber tudo lá no porta-mala? É como se diz É que nem coração de mãe Sempre cabe mais um pouquinho Ah Então é um gigante É um gigante Que nem essa guerreira aí Pequenininha Mas muito gigante Na atitude Olha aí Olha os músculos Ela é muito musculenta Demais Ô mulher musculenta da bexiga Olha aí Aqui também tem mais uma lata de tinta Como vocês estão vendo aqui Está cheia de coisinha dentro É reciclagem, família Tudo reciclagem É isso aí Pera aí Eu vou tentar levar tudo Vai tentar levar tudo, Jeane? Poxa, como eu sou forte Eu tenho que levar tudo Leva, Xirra A rainha das selvas Da selva urbana Da reciclagem Bora, Tarcísio Agora é sua vez De colocar para dentro do porta-mala Vai completar, Jeane O porta-mala Agora sim Vai completar Olha que piso aqui E alguns retrovisores aqui Algumas coisas de ferro Estou vendo Fala aí Se não vale a pena Trabalhar com reciclagem Com essa alegria toda De que não vale a pena Com certeza Vale a pena A gente não ganha muito não Como eu falei para vocês No começo, né A gente ganha pouquinho Mas é o suficiente Para pagar a gasolina do carro É o suficiente Para encher Esse bucho aqui O bucho da esposa Se falar os buchos Dos meninos Que estão em casa, né Verdade Olha aí A copia Certinho Completamos Olha aí Tá bom, Jeane Vamos encerrar com isso Tá ótimo Amanhã a gente pega mais Com certeza Vamos vir aqui Para não se despedir Da família em casa Vamos Vem para cá, vem Valeu, gente Tchau Até o próximo vídeo